Vamos junto nessa? Ter você aqui, meu amor É tudo pra mim, é tudo que eu sou Tem dias que eu penso em si Pra pensar É difícil te ver Mas se você Ouvi que me ama, me ama, me ama, me ama Do jeito que eu sou Ouvi que me ama, me ama, me ama, me ama Do jeito que eu sou Você me deu e eu te dou Um paraíso, um lugar Um beijo com gosto de amor De quem não tem medo de amar Tem dias que eu penso em subir Não tenho pra pensar É difícil te ver Mas se você Ouvi que me ama, me ama, me ama, me ama Do jeito que eu sou Ouvi que me ama, me ama, me ama, me ama Do jeito que eu sou Ter você aqui, meu amor É tudo pra mim, é tudo que eu sou Você me deu e eu te dou Um paraíso, um lugar Um beijo com gosto de amor De quem não tem medo de amar Tem dias que eu penso em subir Me apura, um lugar E apura a pensar É difícil te entender Mas se você não dá Ouvi que me ama, me ama, me ama, me ama Do jeito que eu sou Ouvi que me ama, me ama, me ama, me ama Do jeito que eu sou Ouvi que me ama, me ama, me ama, me ama Do jeito que eu sou Ouvir que me ama, me ama, me ama, me ama Do jeito que eu sou Ouvir que me ama, 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 Ouvir que me ama, me ama, me ama, me ama Do jeito que eu sou